E é hora de fábrica dos óculos por aqui. E eu não sei se eu já comentei com vocês que eu adoro óculos. Desde novinha eu amava óculos de sol, sempre fiz coleção. Então se eu tivesse que comprar uma roupa ou um óculos, eu sempre preferia o óculos. E agora, depois que eu uso óculos de grau, também sou apaixonada pelas armações. E a fábrica dos óculos hoje me mandou uma bandeja de óculos, toda ela com óculos muito diferentes, coloridos, que compõem muito bem qualquer produção de moda. E eu escolhi, claro, cinco, porque eu não tenho como mostrar todos pra vocês. Então eu vou começar por esse aqui, que era um tom orquídea, que tá super em alta também na moda. E que eu achei ele super chique, achei o modelo dele também muito bonito. Lembrando que a fábrica dos óculos, ela tem um ótimo custo-benefício com seus óculos, porque são marcas maravilhosas, melhores preços, tem óculos pra todos os bolsos e um atendimento incrível. Esse aqui, ó, ele traz o orquídea embaixo e o cinza em cima, também fazendo uma composição muito legal. Meu top três foi este azul turquesa. Como vocês viram, assim, eu gosto pouco de azul, né? Olhem aqui que lindo. Super diferente, não é? E o bom é que os preços são tão bons que a gente não precisa ter um só, a gente pode ter vários. Esse aqui combina perfeitamente com a minha roupa, porque ele traz esse tom branco e o azul Klein na lateral. Também um óculos de muita atitude. Então, tudo depende da vibe que a gente está, não é? E o outro que eu escolhi foi esse aqui que eu achei ele ousado e super elegante. Olha aqui, ó, gente. Ele tem esse recorte aqui com um detalhe em animal print e vermelho. Adoro os produtos da fábrica dos óculos. Teriam muitos outros aqui, ó, que eu poderia provar. Que são tão lindos quanto, mas é difícil a gente escolher com uma bandeja tão sortida como essa. Mas a fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Fica na Berlim, a uma quadra da Benjamin Consan. E também tem o atendimento domiciliar. Lá, com certeza, você vai encontrar a melhor condição, o melhor preço e as melhores marcas. E também tem o atendimento domiciliar. E também tem o atendimento domiciliar. E também tem o atendimento domiciliar.